Música Dutra depois fez o gol, mas no segundo tempo o Bahia teve mais ações ofensivas e conseguiu chegar, inclusive no gol de virada. Que avaliação, no geral, dá pra fazer desse jogo hoje, Zé? Acho que foi talvez o nosso primeiro início de jogo, né, dentro dessa questão de propor o jogo do personal adversário, de botar a intensidade no jogo, acho que fizemos muito bem. E os torcedores que estavam aí, né, não só a uniformizada, toda organizada, como o pessoal da beirada, comprou a ideia e veio junto, e a equipe impressionou o Bahia. Como você falou, podemos ter feito um, dois, três gols, não fizemos, né, fizemos o gol de falta com o Marcos. Depois sofremos o gol de empate também, com uma bola parada, onde o Bahia praticamente não havia produzido nada, não criado nenhum perigo pra nossa equipe. Sofremos um gol de cobrança de falta também. Conversamos, fizemos ver os jogadores que a gente tinha feito um bom primeiro tempo, que deveriam manter a mesma intensidade, o mesmo ritmo. No início do segundo tempo, achei que a equipe não estava encaixando bem ali a marcação pra poder jogar, e não estava conseguindo trabalhar tanto tão bem a bola como trabalhou no início do jogo. A gente optou por colocar o Maurinho na nuazinha pra dar um pouquinho mais de dinâmica ali pela beirada. Eu acho que melhoramos no jogo, criamos as melhores chances do jogo, não tenho dúvida disso, mas amamos, acho que 17 vezes, acho que sim, corretas. Nós vamos mais pro adversário, criamos mais pro adversário. Felizmente, quando vimos bem no jogo, sofremos um jogo ali numa ação ofensiva deles ali, mérito da qualidade do jogador. O irmão Sankoetra foi driblado e eu de gajo não fez gol, perdemos um jogo que, na minha opinião, não jogamos pra perder. Jogamos pra vencer, mas perdemos, não tem muito o que falar. Vai falar o quê? Justificar que quem faz mais gols vence. A gente já teve um jogo que não jogou tão bem e venceu, porque fizemos mais gols pro adversário. Então, é seguir trabalhando, é entender que a equipe teve uma evolução, eu acho que a equipe não fez um jogo ruim. Só que o resultado não veio. Hoje a gente tá naquela fase que é melhor não jogar bem e pontuar. Nós tivemos dois companheiros de Jato que foram derrotados. Se a gente tivesse vencido a nossa partida, a gente teria saído das aulas de embaixamento mais uma vez. E tá passando, né? O tempo tá passando e a gente não tá conseguindo. Tão buscando, tão acreditando, a equipe tá lutando, tá correndo. E as coisas, infelizmente, parece que quando a gente tá pra tirar o 10 ali, a gente tropeça. E vamos ter que reverter agora dois jogos dificílimos fora de casa. E vamos ter que reeditar as nossas melhores atuações fora de casa, quanto o Grêmio, quanto o Botafogo, pra gente poder trazer pelo menos três pontos desses dois jogos, ou quatro pontos, já que a gente não faz conta pra perder. A gente traga pelo menos quatro pontos desses dois jogos fora de casa. E aí depois nós temos dois em casa pra reverter esse mau momento que a gente tem vivido como mandante. A gente vai ter que pontuar, né? A gente tem que pontuar, a gente sabe disso, a realidade é difícil, mas a gente vê que os jogadores estão querendo. Eu acho que o início do jogo hoje foi uma amostra disso, o resultado até o final. E às vezes nós tiramos as finalizações perfeitas pra fazer o gol, mas a gente criou, a gente lutou. E buscamos o tempo todo o resultado, infelizmente ele não veio. Até em cima dessa evolução que você citou e a gente viu no primeiro tempo, naqueles cinco minutos iniciais, por exemplo, com três chances que o Júnior Tutti teve ali, passa muito também pela entrada do Maicon, que na nossa avaliação foi muito bem. Então você vai te perguntar o seguinte, Claudinho, até por que o Maicon não estava sendo aproveitado antes? Porque hoje ele deu uma amostra que pode ajudar muito, principalmente no momento difícil, numa reta final, pela experiência que ele tem. E nesse balde eu te pergunto ali, foi uma opção sua ou ele pediu pra ser substituído? Porque a nossa avaliação, ele estava indo bem, estava comandando as ações junto com o Marquinhos. O Maicon, ele pediu pra sair. Ele pediu pra sair, ele estava vendo o jogo, já tinha acabado de tomar uma bola por dentro ali, que eu acho que o Mendoza recebeu no fundo. E ele pediu pra sair, a gente avisou, pediu que ele avisasse, pra não desce mais. Ele mandou o recado ali pelo Betão, achei que o recado chegou na gente, que ele pediu pra sair. Fizemos a substituição. O Maicon não vinha jogando, porque o Leandro iniciou bem em campeonato, o Leandro vinha com um ritmo bom jogando, o Leandro é um jogador que suporta os 90 minutos. A gente sabe que o Maicon, como não aconteceu hoje, não suportaria os 90 minutos. A gente tem jogado com o Leandro, que é um jogador que está mais inteiro, jogador que foi eleito por vocês no meu lateral direito estadual. Não fui eu que elegi, foram vocês. E o Maicon, vocês lembram, em alguns momentos que o Maicon vinha treinando bem, ele perdeu três dias de treino. Uma vez foi uma infecção na garganta, outra vez, vocês lembram que vocês vinham acompanhando, vocês até questionaram, pô, cadê o Maicon e tal. E o Jô Seri até explicou pra vocês, por duas vezes aconteceu isso, que ele estava num ritmo bom e perdia três dias de treino. Aí a gente começava a preparar o Maicon de novo. A qualidade técnica do Maicon é indiscutível, é indiscutível, não tem o que falar. A carreira dele fala por si só. E a gente sabia que o Maicon é tempo de jogar, ele tem aproveitado. A gente entrou duas vezes na linha da frente, contra a Chapecoense, contra a Ponte entrou bem. Contra o Fluminense, na estreia dele, que não foi tão bem. E talvez por isso até a gente tenha ficado com preocupação de preservá-lo ao máximo e colocá-lo no melhor momento. Eu acho que ele colocou, colocamos um bom momento, ele entrou bem, fez um ano de jogo. E a gente sabe da qualidade da competência dele, que isso aí é indiscutível. Vamos ver como é que ele vai reagir no pós-jogo agora. Nós já temos um jogo no sábado, daqui a menos de três dias já está entrando no campo de novo. Vamos ver como é que está se sentindo, se vai se sentir bem para jogar já o próximo jogo. Como é que montar as pernas dele, como é que vai ter o pós-jogo dele, como é que vai ser. E a gente sabia, a gente comentava que do jeito que se joga quando tem que propor jogo, você tem que ter dois laterais com uma qualidade técnica boa. E eu acho que o João e o Maicon cumprem esse papel bem. E em alguns momentos a gente precisa de força, em alguns momentos a gente precisa de técnica. Eu acho que o Maicon, nesse momento que a gente precisa propor o jogo, é um jogador que entrou e nos ajudou bastante. Claudinei, talvez tenha sido o jogo que o Marquinhos mais atuou, né? Você deixou ele um pouco mais de tempo no segundo tempo. E talvez tenha sido a partida que ele mais foi bem. Porque no segundo tempo ele teve algumas oportunidades de fazer o gol, desperdiçou duas oportunidades, mas apareceu na cara do gol, querendo ou não, e dando passos importantes. E aí, jogo após jogo, você tem tirado ele para preservar também, por causa da sequência desgastante de jogos. O Carpegiani na entrevista disse que quando você tirou o Marquinhos, ele respirou aliviado, porque ele estava preocupado com a cobrança de falta. E isso desde o primeiro tempo, tanto é que o Marquinhos fez o gol de falta. Como é que você vê a declaração do Carpegiani em relação ao jogador que você acabou tirando de segundo tempo, acredito até que para precaução também, por causa do desgaste dele de jogo após jogo? A realidade é que o Carpegiani tem a visão dele do jogo e tem a minha. Ele tem que se preocupar com o time dele, eu tenho que me preocupar com o meu. Isso é claro. O futebol não é feito só de bola parada. O futebol tem a bola em jogo, a bola em movimento. E nós estávamos perdendo força no meio de campo. O Bahia começou a tomar conta do meio de campo, começou a tomar conta do meio de campo. Como você falou, o Marco vinha jogando 45 mais 15, 45 mais 20, hoje ele vai com 45, acho que mais 30, mais 30 e alguma coisa. A gente deixou o máximo que a gente achou que fisicamente ele estava suportando. A gente achou que ia ficar em rendimento físico, o Dutra já não estava conseguindo voltar também para ajudar. O desgaste foi geral. Então, entre tirar o Romulo e o Dutra, que tem um pouquinho mais de gás, ou tirar o Marco, até a gente ter que tirar o Marco, colocar o Simeão para dar mais força no meio, para tentar ganhar essa segunda bola e conseguir jogar, para a gente que não ficássemos expostos. É uma decisão mais física. Tecnicamente, você nunca vai tirar o Marquinho de campo, você nunca vai tirar o Michael de campo. Agora, fisicamente, você tem que respeitar o limite do atleta. Por mais que o atleta, às vezes, eu queira ficar, e aí, hipoteticamente, a gente ia tirar o Dutra, que é um atacante, que é o centroavante, ia botar o volante, botar o Marquinho de centroavante para ele ficar no campo por causa da bola parada. Entendeu? É complicado. A gente bateu 10 escanteios e não fizemos nenhum gol de escanteio. Então, quer dizer, não é a bola parada só que resolve. Os jogos que resolvem jogado também com a bola em movimento. O Marquinho fez, talvez, uma das melhores partidas aí nos últimos tempos. Jogou muito bem, participou, saiu na cara do gol duas vezes. Só que, no meu entendimento, baixou um pouquinho a intensidade, a parte física. A gente optou para dar uma refrescada na equipe. Nada, nada, questão técnica, porque, tecnicamente, o Marquinho é inquestionável. É questão física mesmo. A gente não pode ficar esperando uma bola parada que talvez não aconteça. A gente tem que pensar no jogo com a bola em movimento. Mais tempo a bola está em movimento e parada. Aproveitando ainda nessas questões de substituição, Claudinei, você quando tirou o Maicon, você optou em colocar o Diego Tavares. O Diego Tavares é um jogador que não vem atuando muito. Eu te pergunto se em algum momento chegou a te passar na mente, por exemplo, de colocar o Alemão ali na direita, no momento daquela substituição, e trazer o Ayrton para o jogo. O Alemão vem jogando sempre. Ele já fez e ajudou muito o Havaí no ano passado naquela campanha. E o Ayrton, cada vez que entra ali na zaga, também deu conta do recado. Chegou, te passou na cabeça em fazer isso, não? O Ayrton também não vem jogando muito. Não sei se o Ayrton jogou mais do que o Diego Tavares no campeonato, não. O Ayrton também não vem jogando muito. E assim, você precisa ganhar o jogo. Aí você vai botar um zagueiro, um alemão que é um lateral, que faz linha de quatro mais defensivo na beirada, podendo botar um lateral que tem a saída, que tem a velocidade, que vai apoiar o ataque. E eu queria ganhar o jogo, eu não queria empatar o jogo. Então a gente optou para um jogador mais ofensivo. Se eu estivesse talvez ganhando o jogo, estamos ganhando o jogo, vamos tirar o Maicon, vamos encostar o alemão ali para segurar, a gente põe um aí, então fica com a linha de quatro forte, consistente, não vamos precisar sair para o jogo. A gente estava empatando o jogo e a gente precisava ganhar. E queríamos ganhar, então a gente optou pelo Diego. Mas eu acho que se for fazer o levantamento, talvez o Diego tenha jogado mais do que o Ayrton. Não tem jogado tão pouco, não venceu os anos nos últimos jogos. Mas durante o campeonato, talvez tenha jogado mais que o Ayrton. É um jogador com muita velocidade, que a gente só postou nele para que a gente pudesse ter a transição, que pudesse chegar na frente, com um jogador mais agudo, que botasse simplesmente o zagueiro para fazer a linha de quatro. O empate não era bom para a gente. A derrota foi horrível, mas o empate também já não era bom. Esses resultados agora na reta final do campeonato, claro que tem a gente preocupado, né, Claudinei? Até porque faltam cinco jogos, como você mencionou, o Havaí entrou na zona do rebaixamento na rodada anterior já e não conseguiu ainda sair da zona do rebaixamento. Hoje, por exemplo, era uma oportunidade do Havaí sair dos equados? Mais uma. E ter a oportunidade de depender só de si até o final do campeonato para permanecer. Como trabalhar isso na mente dos jogadores, faltando pouco tempo, sendo que já duas vezes o Havaí patinou, não conseguiu sair da zona do rebaixamento? E que mensagem você pode dar para o torcedor que está indo em casa agora chateado, já olhando para o ano que vem, imaginando um Havaí na Série B, mesmo ainda não tendo terminado o campeonato? Bom, com relação ao restante da competição, a gente tem, na realidade, assim, a gente fala de 45, 46, 44, 40. Na realidade, a gente tem que fazer mais pontos do que estar na nossa frente. Se o Havaí fizer três pontos e ninguém fizer ponto nenhum, a gente não cai. Vitória está ganhando o Palmeiras, não sei se não está ganhando, estava ganhando o Palmeiras, mas a ponte perdeu, o Sport estava perdendo para os 2x0, também vai ter o segundo tempo para ser jogado. A gente tem que fazer mais pontos do que estar na nossa frente. A gente fala que tem que fazer 45. Se ninguém fizer ponto, a gente fizer 38, a gente não cai. E as equipes também estão como a gente, como o Havaí, estamos com dificuldade para pontuar. O Sport algum empate no último minuto, Vitória é bom para o empate no último minuto. Então, sim, mensagem para o torcedor. O que eu posso falar para o torcedor é assim, cara, eu sou o cara que eu venho aqui, trabalho todo dia, vocês veem, a gente trabalha com maior honestidade, com maior serenidade, com maior transparência. O meu trabalho tem sido, na minha opinião, bem feito no dia a dia. A gente procura alternativas. Agora, até há pouco tempo, o Havaí não finalizava, não atacava. Hoje o Havaí está atacando, está finalizando, não está fazendo esgoma, está atacando. Consequentemente, vai se expor mais. Vocês lembram que o Havaí não tomava gol dentro da área, o Havaí se tomava gol de fora da área. As finalizações contra o Havaí nem tomava gol. As finalizações eram 19 metros, 20 metros, 21 metros, 22 metros. Hoje nós estamos sofrendo as relações dentro da área porque a gente adianta a marcação, a gente se expõe, a gente quebra a linha, a gente já é disposta para o adversário. Nós estamos tentando propor o jogo, estamos tentando vencer. E o torcedor fica tranquilo assim, a gente está fazendo o melhor para o Havaí, na minha opinião. Vamos errar, vamos acertar, mas estamos trabalhando como uma necessidade possível, como uma correção possível. E tranquilos assim, cara. A gente chegou no Havaí em agosto do ano passado, uma equipe que estava aí tida por muitos como rebaixada para a Série C. Uma situação difícil, como rebaixada para a Série C, 16º colocado, 14º colocado, depois da vitória em São Luís. E nós chegamos e subimos aqui para a primeira divisão junto com os atletas, lógico, ninguém faz nada sozinho, mas o trabalho que a gente propôs, os atletas, a gente conseguiu acesso junto com os atletas. Quem faz acontecer são eles. Depois fizemos o catarinense aí, onde o Havaí brigava para não cair há alguns anos e com nove rodadas, com oito rodadas, não caía mais, quando a gente conquistou o primeiro turno. Chegamos na final, perdemos em casa, ganhamos fora, ficou por pouco para conquistar o título. Então, assim, eu acho que a gente já fez coisas muito boas no Havaí. Agora é normal que as pessoas se apeguem às coisas negativas. Isso aí é do ser humano, é da essência do ser humano isso. Não é coisa boa, não é bom lembrar. É bom lembrar de coisa ruim, eu viver a coisa ruim que está acontecendo agora. Nesse dia de hoje, o Havaí é um clube, não é uma equipe, é um clube, é uma instituição muito melhor do que quando eu cheguei. Porque hoje a gente chegou no Havaí, chegou a ficar três, quatro meses sem pagar salário, hoje o Havaí está com a história de dia, está disputando a Série A. Eu não acho que ninguém perde nada de disputar a Série A. A gente vai brigar para manter, eu acho que eu falei isso para os jogadores na prevenção. A gente fez uma coisa muito mais difícil ano passado, que foi em 17 jogos, fazer o tanto de pontos que a gente fez, fazer um segundo turno de 43 pontos, se não me engano. Foi muito mais difícil fazer aquilo do que a gente conseguir ganhar três jogos até a final do campeonato. É muito mais difícil aquilo que a gente fez do que a gente tem que fazer agora. Então, a gente vai procurar fazer, a gente sabe que é difícil, a gente não acha que é fácil, sabemos a dificuldade, mas eu estou super tranquilo no sentido que hoje, o que a gente fez junto com a diretoria, com a administração do presidente Batistotti, muito idônea, muito pensando no clube, sem fazer loucuras, eu acho que a Bahia saiu de uma cota de 5 milhões, está 45 milhões, então 40 milhões a mais que entraram no cofre do clube, em cima do que a gente fez ano passado. E a gente está brigando, está brigando, não estamos descartados, ninguém pode dizer que o Havaí caiu, o Havaí tem cinco jogos aí, para brigar, para nos mantermos na primeira divisão, os jogadores têm corrido, têm correspondido. E assim, o que eu posso falar é isso, eu estou trabalhando com seriedade, com a minha mesma humildade de sempre, não mudei, vocês estão no dia a dia aí, nos melhores momentos, eu era uma pessoa que vocês viam no dia a dia, nos piores momentos, eu sou a mesma pessoa, não saio dando patada a ninguém, não saio botando dedo para ninguém. Agora, é o que eu sempre falei, quem gosta do trabalho do Godinei, vai gostar mesmo, no momento difícil, vai entender que a gente está fazendo uma coisa boa para o clube, desde o ano passado. Quem não gosta, na primeira dificuldade, na primeira dificuldade, vai falar alguma coisa. Ah, o Havaí não está ganhando dentro de casa, na Série B não ganhamos todos os jogos dentro de casa, só que passamos coisas de pelotas. O campeonato é mais difícil, para o Havaí, para o Vitória, que está ganhando para o Mourinho, não sei quanto, desde agosto, não ganhou em casa, o Tético Mineiro tem dificuldade em casa, o trabalho do Brasileiro é difícil, não é fácil. E a gente, com toda a transparência e a seriedade que está sendo ministrada o clube, sem investimentos, sem altos investimentos, com a nossa folha de pagamento, que é menor até do que a da Atlético-Loniense, a gente tem feito um campeonato, que a gente está brigando, e estamos aí, continuamos, dependendo do resultado da vitória, é uma vitória de sair da zona de embaixamento. A gente tem que acreditar, no momento que eu não acreditar, eu pego minhas coisas e vou embora. Eu tenho que acreditar, porque eu sei, os jogadores já fizeram, o que eles podem fazer, e eu confio muito no meu trabalho. Eu sei que eu tenho competência para, nos cinco jogos que restam, tirar a equipe dessa situação. Isso eu tenho plena convicção. Bom, Claudinho, a gente tem observado, e hoje não foi diferente, quando o time tomou o segundo gol, o time se abateu, o time sentiu o baque, sentiu a pancada. Eu te pergunto, você acredita que isso é aquela questão psicológica, de um jogador de campo dentro de casa, pô, hoje não vai estar de novo dentro de casa? Porque a gente já viu o time tomar pressão, fora de casa, por exemplo, eu vou usar o jogo do Grêmio, lá em Porto Alegre, que foi uma pressão, o tempo todo, o Havaí suportou e fez 2x0. E aí vai ligado e suporta essa pressão fora de casa. Você acredita que essa questão está atrapalhando um pouquinho o jogo aqui dentro da ressacada? A questão anímica da equipe é muito importante, sempre é muito importante, nessa fase difícil, a gente viu o Dorival Júnior, há algum tempo atrás, comentando isso, o São Paulo, às vezes, estava, um jogo que estava ganhando, acho que por 2x0, aí tomou o primeiro gol, ficou 2x1, o São Paulo, ele falou, não, ninguém mandou o time recuar, ninguém mandou o time, ficou preocupado de garantir o resultado pela situação difícil que atravessava. Então, quando as coisas não estão acontecendo, você começa a reviver, vem um filme na cabeça, pô, não, de novo não, não podemos perder de novo em casa. E aí, é a hora que desorganiza, logo depois que a gente tomou o segundo, a gente foi uns 5 minutos que a gente não conseguia jogar. O Bahia com posse de bola, a gente não conseguia marcar, tão bem que nós viemos marcando, não conseguimos jogar, aí passou 5 minutos, a gente começou a chegar de novo, a propor o jogo de novo, a criar de novo. Então, isso aí realmente, eu acho que a parte psicológica conta, a gente está procurando, né, conversar com os jogadores a respeito disso, procurando orientá-los, que não adianta se desesperar, se desorganizar, mas é realmente um sentimento doído, até porque, assim, a gente vinha jogando, o torcedor vinha apoiando, a gente vinha, daqui a pouco você toma um gol e parece que está tudo errado, né, a gente entende que o torcedor está sem paciência, né, eu também como torcedor estaria, né, você sai de casa, ele quer ver o teu time ganhando, e não, está difícil de ver, vai ganhar nessa casa. Então, a gente entende, a perda de paciência do torcedor, e aí, isso aí reflete, né, transfere para o atleta, e, e assim, não sei, cada um, que passa na cabeça de cada um, mas com certeza, a gente sente na hora que toma o gol, abatimento a gente, ali fora, não é que a gente fica abatido, a gente fica, para não usar a palavra, a gente fica a pé da vida, vai, de tomar o gol do menos do Avaí, da que a gente toma, porque a gente está bem no jogo, está querendo, está querendo, não faz, daqui a pouco, uma escapar do adversário, uma falta, o cara batendo, batendo as duas traves, faz o gol no rebote. Então, é um momento difícil, que a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter serenidade, e tem que saber que só trabalhando, né, a gente falar, aqui não vai resolver, não adianta vir aqui pedir desculpa para o torcedor, porque o torcedor não quer desculpa, o torcedor quer vitória, né, o torcedor quer que a gente tire o Avaí da situação, que a gente fique na Série A, o torcedor não quer desculpa, vir aqui falar desculpa, perdão, o torcedor não quer ouvir isso, o torcedor quer ouvir, que a gente vai trabalhar para tirar o time dessa situação, e é o que a gente vai fazer a partir de amanhã, trabalho para que nos dão relacionados, os relacionados vão fazer o regenerativo, vão trabalhar um pouquinho na sexta, e sábado já tem o Corinthians lá, e mais um desafio daqueles bons que a gente gosta, e mais um desafio daqueles bons